Oi gente, hoje eu trago-vos um vídeo de 50 factos sobre mim. Eu tenho aqui no telemóvel os factos, para não me esquecer. Então vamos começar. Eu tenho, pelo menos neste preciso momento que estou a gravar o vídeo, tenho 18 anos. Vocês já sabem que o meu nome é Inês, eu nem sequer vou pôr isto nos factos, não é? O meu signo é de escorpião. Eu neste preciso momento estou a tirar uma licenciatura em vídeo e cinema documental. Para a tristeza do meu namorado, eu não consigo por nada deste mundo ver filmes de terror. Epá, não contem comigo. Se quiserem ver animação, ação, aventura... Epá, be my best, eu vou. Agora, terror, thriller, suspense, não. Horror, pronto, não. Eu não consigo ver. E isso leva ao outro facto que eu tinha aqui um bocadinho mais para baixo, mas não interessa que relativamente a filme de terror, que não é bem terror, acho que é suspense, que é o filme do só. Eu nunca na minha vida vi um único filme destes, nunca. Só que o que acontece é que eu apanhei um trauma e então cada vez que aparece o boneco do filme, eu panico. Mas quando digo panico, eu panico completamente. Começo, tipo, a tremer e a tapar os olhos e a tira isso, tira isso, tira isso, até tirar aquilo da minha frente. Porque, basicamente, a minha tia tem uns quantos filmes em DVD e então um destes filmes, a capa do DVD, basicamente, é tipo uma caixa que tem, tipo, a caixa... é tipo uma caixa grande de cartão que tem a caixa pequeninha do DVD lá dentro e depois da parte de fora da caixa de cartão tem, tipo, a máscara do sol e até o meu pai uma vez pegou-me um susto com isso e desde aí que eu não consigo olhar para o boneco. Eu já tenho a carta de condição, mas... eu chumbei no meu primeiro exame de condição. Mesmo no fim do exame eu fiquei puta da vida com a condição que estava a chegar ao fim. A minha situação do ano preferida é o outono. Eu ainda tenho 26 entre o outono e a primavera, só que é assim... Outono tem chocolate quente. E cappuccinos e galões, eu adoro tudo o que seja, essas coisas. Eu tenho outro canal aqui no YouTube. Eu já tinha o canal antes de criar este aqui partilhado. Que o canal se chama Smudgeon Life, eu vou deixar o link na descrição só se vocês quiserem ver. Eu, basicamente, fazia os vídeos que faço aqui e aquele canal continua em funcionamento, mas eu ponho lá vídeos muito de vez em quando porque aquele canal vai ser só para expor o meu trabalho da universidade e coisas assim mais à série, mais tipo filmes, se não me a ver. Outro fato sobre mim é que eu adoro dançar, mas quando eu digo que adoro dançar é tipo... gosto mesmo de dançar. O que me leva a outro fato que foi o facto de eu já ter praticado balé durante 3 anos, não foram seguidos. Pratiquei 2 anos, depois estive parada uma data de tempo. Tive mais um ano e depois entretanto parei de vez porque basicamente este último ano que eu fiz, aquele balé que eu estava a aprender era assim muito frouxo, ou seja, tendo em conta que eu já tinha feito balé quando era mais nova, eu já estava no nível acima. Tanto que quando eu saí do balé, se eu tivesse só ficado mais um ano eu já estava no nível máximo do balé, digamos assim. E então eu retrocedi isso tudo, parece que estava tipo a iniciação, estão a perceber? Por isso é que eu saí de vez deste balé. Eu adoro completamente o Natal, vocês não têm a noção. Se calhar até têm, porque eu ainda tenho luzinhas. Eu tenho estas luzes todo o ano aqui no meu roupeiro. Porque basicamente eu adoro o Natal por causa da decoração, gente. Eu adoro decorações de Natal, luzinhas. Adoro, mas quando digo adoro é adoro mesmo. material escolar, eu adoro comprar material escolar no vinho. Eu adoro ver aquelas coisinhas fofinhas e mimosas, tipo aqueles caderninhos condizantes, boias giras. E tipo, aquelas capas boias giras, não sei o que. Eu adoro completamente. Eu considerava-me kinda consumidora compulsiva. Kinda shopaholic. Because antes a pessoa não conseguia ir tipo a lojas ou a um centro comercial sem comprar nada. Eu tinha sempre que trazer alguma coisa. Agora já consigo fazer isso. Se bem que é complicado. Eu agora já estou mais controlada. Não gosto de cozinhar refeições, tipo jantares e almoços. Não gosto. Eu faço, né? Só obrigada a fazer. Primeiro, eu também não tenho muito jeitinho para cozinhar. Diga-se de passagem, porque eu também não sei se muitas receitas. Mas desenrasco-me. Para que eu queira precisar eu desenrasco-me. Mas não gosto lá muito de fazer isso. Mas, apesar de eu não gostar de cozinhar refeições, eu adoro cozinhar sobremesas e snacks. Tipo, sobremesas tipo bolos, cupcakes, bolachas. Coisas e depois decorar. Eu só gosto de cozinhar coisas depois de decorar. Estão a perceber? E então faço assim uns cupcakes para decorar. Muitas bolachas depois também decoram. Uns bolos, metalins corantes e umas coisas. Mas eu gosto de fazer essas coisas. Então, assim, snacks. Assim, coisinhas mais rápidas. Tipo, pequeno almoço. Uns smoothies. Assim, umas coisas mais coisas. Isso eu gosto. Gostava muito de tirar um curso de unhas de gel. E tirar o curso, o workshop de maquilhagem. Por acaso, era um curso que eu gostava muito de tirar. Eu nunca na vida me embebedei. Nunca, nunca, nunca. E isto provavelmente deve-se ao fato de eu não ser grande fã de bebidas alcoólicas. Eu sinto que tenho coleções de quase tudo. Porque eu tenho assim pancas. E então, há uma altura em que eu sou muito obcecada por isto. E depois muito obcecada por aquilo. E quando vou ouvir, já tenho mil e uma coisas daquilo. Tenho uma enorme, mas quando digo enorme, é uma enorme coleção de verniz e de brinco. A minha viagem de sonho era Londres. Quando andava na primária, não lembro quantos anos é que tinha, nem em que ano, eu fui operada aos ouvidos. Ainda hoje, eu sinto essa operação em mim. Porque basicamente, cloro nestes ouvidos. É um horror. A sério, gente, é um horror. Eu não consigo dormir em transportes públicos. Autocarros e comboios, não consigo. Eu gosto bastante de super-heróis. Eu gosto mais do universo da DC do que da Marvel. Judge me if you want. Mas, é verdade, gosto das duas. Se bem que, pendo mais para este lado da DC, é o facto da minha série preferida ser The Flash. Eu adoro, 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 adoro músicas da Disney. Vocês, tipo... Se vocês... Se vocês forem a uma festa de crianças e começarem a dar músicas da Disney, vocês vão-me ouvir o tempo todo a cantar e a dançar. Porque eu adoro músicas... Mais a cantar do que a dançar. Mas, porque eu adoro mesmo músicas da Disney. Eu sei que há porcaria quase toda. Ou em português, ou em inglês, ou nos dois. E eu sei que há porcaria mesmo. Quase toda. Eu gosto bastante de decoração de interiores. Eu estou sempre... Sempre que posso e que me apetece. Estou a redecorar o meu quarto. Ainda há pouco tempo o redecorei. Os meus atores preferidos são o Chris Pratt e o Grant Gustin. Chris Pratt, vocês podem conhecê-lo por causa do filme... Dos filmes. Dos Guerreiros da Galáxia. E o Grant Gustin, basicamente, é o ator que faz de Flash na série Duda Flash. Os meus cantores preferidos é Demi Lovato e Ed Sheeran. Dá-me um nó aqui na garganta relativamente a falsas amizades ou ditas amizades tóxicas. Eu já tive umas quantas. E, a sério, isso dá-me tantos nervos. Tantos mesmo. Tanto que eu já não... É tipo, aquelas pessoas que eu vejo que só chegam a pé de mim porque querem isto ou aquilo. É tipo... Não. Não. Deus. Não quero. É assim, eu dou a decoração de interiores e adoro decorar o meu quarto. Mas, quando eu arrumo o meu quarto, ele só fica arrumado para aí um dia. Eu não sei como é que eu faço, mas no dia a seguir, ou até mesmo cinco minutos depois, ele fica logo desarrumado outra vez. Eu já caí das escadas duas vezes. Só que das duas vezes que eu caí, eu estava tipo no fim das escadas. Portanto, não foi muito mal. Das duas vezes que eu caí, foi na mesma ocasião, que foi no dia da festa de anos do meu irmão, que eu estava a levar as coisas para baixo, escorreguei e caí. Das duas vezes. Eu tenho imenso medo de magoar, tipo, quer que seja, da cintura para baixo. Tipo... A zona do encaixe das pernas, tipo as coxas, as pernas em si, os pés. Eu tenho um pânico horrível de magoar. Para quem não sabe, eu uso óculos, mas é só tipo para vista cansada. Se há coisa que eu odeio, em termos de tarefas domésticas, é passar ferro. Eu sou uma pessoa extremamente indecisa. Se eu tiver, tipo, a mesma peça de roupa em duas cores, eu vou ficar tipo, qual é que eu levo? Qual é que eu levo? E então quando se fala... Por acaso já estou muito pinhão nisso, mas antes, quando era tipo a arranjar malas para ir para a férias, esqueçam. Eu ficava imenso tempo até a escrever o que é que havia de levar. Só que agora já estou muito pinhão nisso. Mas eu sou extremamente indecisa e muita gente me diz isso. Podem perguntar ao Rubén, ele está sempre a dizer que eu sou super indecisa. Eu adoro Nutella, mas eu não como a Nutella como a maioria das pessoas. A maioria das pessoas ou é a parada, ou mete no pão e come torradas e assim, eu não. Eu só consigo comer Nutella se for em alguma receita. Geralmente as coisas que eu mais faço com Nutella são croissants de Nutella, ou em panquecas, tipo crepes e assim, ou então em bebidas, que eu já fiz frappuccino de Nutella. O que eu mais gosto em hotéis, ou casamentos, ou tudo o que seja, é o buffet. Esqueçam. Pequeno almoço buffet, mas tem que ser daqueles pequenos almoços buffet, à séria, não é daqueles que é tipo três tipos de pão, três tipos de manteiga, três peças de fruta diferentes e está bom. Não, tem que ser daqueles à séria. Com ovos, não é que eu vá comer os ovos mexidos, não é? Mas tipo, com pão e panquecas e Nutella e de manteiga. Eu já usei o vestido tão apertado no casamento, mas tão apertado, que eu gostava a respirar e eu sinto que se não tivesse tirado o vestido no preciso momento em que o tirei, eu tinha desmaiado. no meio do jardim no casamento, porque que é o meu vestido do bairro de finalistas. Eu, na altura do bairro, estava-me ótimo, fantástico, maravilhoso. Quer dizer, está um bocadinho, um bocadinho de apertar, mas era só um bocadinho. Só que, depois, entretanto, a minha mãe lavou-o para usar no casamento. O que é que aconteceu? Aquilo apertou. A pessoa já é quase e aquilo estava tão apertado nessa zona que eu não consegui respirar. E antes de irmos a almoçar, eu fiquei tipo, eu tenho que tirar isto, senão eu não consigo comer, porque eu não ia conseguir comer se tivesse dado o vestido. E assim que eu tirei, foi um olívio tão grande, vocês não imaginam. Antes, quando comecei esta panca das unhas, eu fazia todos os desanimados alguns, vocês não têm noção. Eu cheguei a fazer ténis em todas as minhas unhas, gente. Eu gosto bastante de cantar. e eu estou sempre a cantar lá quando aparece uma música que eu curto e não sei o quê. Eu gosto bastante de jogar, tipo, na PlayStation e... eu não sou propriamente, tipo, nerd dos jogos e não sei o quê, tanto que os meus jogos são muito básicos. Os jogos que eu mais gosto de jogar na PlayStation são jogos relacionados com os super-heróis, tipo o jogo do Batman que eu acabei agora há pouco tempo. Queria ter o Injustice agora também. Jogos assim desse gente, Tom Briden não é bem super-herói, mas é assim, o estilo mais ou menos parecido. Além disso, é o Just Dance, adoro esse jogador, só tenho um, já saí por cá para criar quase todo o decor. E Sing Star, também gosto bastante de Sing Star. Cada vez que eu faço a depilação nas pernas, eu faço com a gilete, né, com a cera não, mas eu estou lá muito bem e, na minha opinião, dá mais trabalho e depois é tipo aquele ardorzinho e não sei o que. Não, cera não. Então é com a gilete mesmo que é mais rápido é para despechar. Só que, eu faço uma espécie de alergia à gilete, eu não entendo. Eu, se não esfoliar e hidratar as pernas, às vezes eu faço isso e fica na mesma, né, mas, se eu depois não fizer assim uma esfoliação e assim, eu fico com as pernas cheias de borbulhas e cheia de comichão, faço tipo uma alergia. Eu não entendo porquê, ainda hoje não sei porquê. Eu, quando era mais nova, quando andava na primária, houve uma noite que eu dormi no assinário, fui com a escola, fui só eu e mais uma amiga minha da minha turma, depois foram mais pessoas das outras turmas e, basicamente, nós levamos os sacos de cama e dormimos naquele aquário principal, aquele que faz tipo assim, uma coisa, estão a ver, e estão tipo os tubarões e passa lá, acampar chelua e essas coisas todas, então nós dormimos aí. Eu nunca acampei, nem mesmo no jardim, eu gostava de acampar e nunca acampei. Eu, quando era bebê, a minha mãe diz que eu só adormecia se a minha tia ligasse à aparelhagem e metesse a música para eu ouvir. Já, eu só dormia assim, senão não conseguia dormir. Eu adoro vê-las. Há uma coisa que eu adoro ver na tua visão que dá no TLC que é o C.S. de Dress. Basicamente, é um programa de vestidos de noiva, onde as noivas vão lá à loja e estão lá, e eu adoro ver aquilo porque eu ponho-me a imaginar, eu ponho-me a julgar os vestidos, né, dizendo, ah, isto é feio, isto é giro, eu nunca usaria isto, isto é impossível, o vestido. Então, eu ponho-me a imaginar, tipo, uma coisa bem na cabeça. Na altura em que saiu o segundo filme dos Younger Games, foi a altura em que eu descobri os Younger Games através de uma amiga minha e então vi o primeiro filme e adorei, quando digo adoro eu fiquei obcecada. Vi o segundo filme obcecada e basicamente eu obcequei com os Younger Games na altura dos Younger Games que já passou há algum tempo e então eu tenho, para vocês terem noção, eu tenho os filmes todos em DVD e os livros todos e já os li. E este armário aqui estava cheio de postas dos Younger Games estão a ver todos aqueles filmes que toda a gente já viu pelo menos uma vez na vida. Eu nunca vi estes filmes, pelo menos não do início ao fim. Posso apanhar partes que é o que acontece muitas vezes, só que nunca vejo o filme, por assim dizer. Filmes estes são, por exemplo, Star Wars. Nunca vi Star Wars na minha vida, nem o primeiro, nem o segundo, nenhum, zero, nenhum dos filmes. Eu vi. Nem sei se vi algum bocado quanto mais do início ao fim. eu acho que já vi pedaços de alguns filmes, mas nem sei de qual, nem sei de quando, não sei nada. Temos Crepúsculo, também nunca os vi do início ao fim, tipo a saga, os filmes. Nunca vi do início ao fim nenhum. Vejo assim, umas sequências, assim, tipo a meia horinha, um bocado do filme, não vejo mais nada. Temos Titanic, eu nunca vi o Titanic de início ao fim. Aliás, eu acho que nem pedaços do Titanic eu vi. Só, tipo, trailers e coisas assim. Nunca vi o Titanic. E, mais um exemplo, Harry Potter. Nunca vi Harry Potter. Espetem uma faca, se quiserem. Eu só vi, tipo, pedaços de Harry Potter e já foi desses mais novos, acho eu, que dão de vez em quando na televisão. Basicamente foram, foi, tipo, o único contacto com o Harry Potter que eu tive. Digam que os vídeos é que querem, que eles querem um vídeo de facto estranho sobre a mim. Digam nos comentários que eu depois posso fazer ou outros vídeos que vocês queiram que eu faça. E, espero que tenham gostado do vídeo e, vemos no próximo vídeo. Tchau!